Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você, fui eu, não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você, fui eu, não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz, não, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palmas, pede bis Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você, fui eu, não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você, fui eu, não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca um samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz, não, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palmas, pede bis Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você, fui eu, não faça papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão